Para arrasar no seu verão, tem que usar um Ray-Ban bem bonito e pagando barato. Como é que funciona a promoção na Autica X? É isso mesmo, Yuri. Nós decidimos prorrogar devido ao grande sucesso e você garante tanto a linha receituário como o solar com até 50% de desconto. O seu Ray-Ban você escolhe com 50% de desconto. E olha, são vários modelos para aproveitar na Autica X, no verão elegante, fazendo economia. E quem precisa colocar lentes? Vamos falar da lente multifocal? Ainda para proteger os seus olhos nesse verão, a lente multifocal já com Transitions, que te protege quando você sai na claridade, a partir de 10 parcelas de R$ 59,90. É muito chique, você está aqui no lugar fechadinho, está tudo bacana. Vai para o sol, ela começa a escurecer, é conforto, né? Sim, segurança para a sua visão também. E o preço é ótimo para você da Autica. Como é que faz esse preço tão bom, né? A gente tem uma distribuidora de atacado, então a gente consegue negociar em grandes quantidades. Você pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil. Aproveite, siga nas redes sociais, arroba, óticas, underline, x, ou aqui o endereço... Pô, Voluntários da Pátria, 2292. Vem pra cá. Vem.